Fala galera, quem é nerd não vai perder a chance de participar dessa nova comunidade do Google+, prestigie, participe e poste seus conteúdos nerds e gameplays lá para ajudar o canal e ajudar a comunidade do meu amigo Nepe Lucas, que é um inscrito fiel no canal Games Impedíveis e admire nosso trabalho, então participa lá da comunidade dele, dá aquela força, aquele apoio para ele, e tamo junto, o link vai estar na descrição do vídeo, e vamo que vamo galera! Fala, fala pessoal do canal Games Impedíveis, tudo beleza com vocês pessoal? Aqui nós estamos para mais uma gameplay do jogo aí, o jogo de puzzle galera, pioneiro aí no Games Impedíveis, que é o Around the World em 810, a volta do mundo em 80 dias, então galera, vamo lá para esse dia 42, mas antes eu quero mandar um salve aí para o meu amigo Gladiador Player, ele é um inscrito aqui do nosso canal, é parceiro também do nosso canal, então eu quero mandar um salve aí como prometido para ele, um salve para o Gladiador Player galera, o canal dele eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza pessoal? Então é isso aí, tamo junto, vamo para a gameplay nesse dia 42 que promete hein galera, vamo lá hein! E é isso aí galera, nós temos um diálogo aí então com o nosso protagonista, o Júlio Vernes e a mulher indiana que deu hospedagem para ele nesse país né, e ela está aqui falando que está agradecida e tal, que foram ótimas experiências né galera, ele ficou feliz pela liberdade, e ela não tem costume de fazer muitos amigos, estou só resumindo na história tá galera, é uma grande honra para ela ter recebido ele, está falando aqui de passaporte né galera, então vamos a gameplay, é para liberar então aquela, como sempre galera, temos que liberar esse wallpaper né, e vamos lá galera, vamos lá, não sei qual vai ser o próximo país pessoal, mas a gente confere depois aí o objetivo galera, para quem não sabe é liberar todas essas partes que estão aí no nosso Em cerâmica, né? Digamos assim Deve ser cerâmica isso aí Mas o objetivo também é que a gente tem que ter em mente Que a gente precisa quebrar essas partes de gelo Que elas vão nos dificuldar bastante aí Vai trazer uma dificuldade bem... Bem extra aí pra nós Aí vai ficar difícil Estamos praticamente na metade da série, né, pessoal? Essa série pioneira aí dos games imperdíveis Foi quando tudo começou Caramba, galera, a gente vai precisar do... Vai precisar do martelo, cara Estamos praticamente encurralados aqui, pessoal Beleza, conseguimos quebrar ali O negócio é liberar espaço, galera Quebramos mais uma parte Quebramos mais outra parte Aqui a gente vai liberar bastante energia, ó Beleza Agora sim, galera Agora a gente vai conseguir Fazer as combinações Pra conseguir o martelo tranquilo, galera Agora dá pra gente pensar mais ou menos o que fazer, né Porque antes é assim Você sai jogando e você não quer nem saber Se tá fazendo boa combinação ou não Mas agora fica melhor pra gente fazer as combinações certas, pessoal Beleza Agora vai... Vamos tentar quebrar as pedras verdes, galera Pra tentar quebrar o gelo, né Beleza Uma parte pelo menos a gente consegue quebrar do gelo Agora resta a outra parte ali Vai ficar mais simples depois Caramba, ia conseguir a combinação que eu queria Deu certo Fora que a gente precisa quebrar todas as cerâmicas, né Essas partes marrom, aí, ó Senão a gente não passa, galera Beleza Vou ter que quebrar aquela parte verde ali Tem que descer a peça verde e jogar pra lá, né Ai, quase Beleza Conseguimos, hein Fez um bom combo aí E beleza Conseguimos aqui, então Mais um raio Vamos quebrar boa parte das cerâmicas É melhor a vermelha, galera Vermelha tem mais ali cerâmica Vamos lá, galera Acho que a gente libera já a fase aqui Beleza, pessoal Conseguimos liberar, então, aí a parte aí, né Dia 42, pessoal Conseguimos fazer o puzzle aí tranquilamente Dia 42 Só completando os levels, galera Então a gente ganhou aí Não é um all paper, não, galera É um selo, né Todo país a gente tem um selo Então o próximo país, galera Vai ser a China O próximo país vai ser a China A gente vai ver o diálogo, tá, pessoal Ou melhor Se vocês quiserem ler o diálogo Tá em inglês Eu não vou traduzir, tá, galera Se vocês quiserem ler É só pausar o vídeo Só vou resumir mais ou menos, né, galera Aqui é aquela muralha da China, né Pô, muito bacana, cara O gráfico tá bem bonito aqui Ó, essa bandeira aqui Se movimentando Tá bem legal China é incrível O que ele falou, né Tá falando sobre o passaporte Que eles ganharam Ele tá falando que tá numa situação difícil, né, galera Porque ele tá viajando Ele tem fé nesse amigo dele Tem fé que eles vão conseguir e tal Eu não sabia Falando que esse fé é necessário Fé é bonito e tal Tá falando alguma coisa de balão, né Nós assistimos de mercado de balão Lá pra frente a gente vai entender Aí veio o amiguinho da China, né O ancião aí, cara Tá precisando de um grande balão, né Deve ser pra viajar por cima, né, pessoal Pra conhecer a cidade, né Oportunidade de voar e tal É isso mesmo Tá falando pra ele o que ele quer E essa é amiga dele, né Deve estar querendo ajudar ele Será que ela veio com viagem Veio viagem com ele Eu acho que sim É, realmente Lá no começo tem ela, né, pessoal Então eu acho que ela Deve ser tipo que uma namorada Digamos assim Desse cara aí, né, cara Júlio Vernes Tá falando sobre uma sombrinha japonesa Dá uns pulos aí, galera Se vocês quiserem ler o diálogo É só pausar o vídeo Pra não ficar muito grande Eu vou dar uma pulada E beleza, galera Então chegamos na China Numa nova aventura aí por vir, né Um país que celebra a festa Com o Dragão de Fogo É absolutamente impossível De ser derrotado Eu acho que é alguma coisa assim Festival aí do país, galera É mais da esplêndida Japão Eles têm o costume de usar Balão, né Eu acho que é isso aqui Tá escrito aqui o balão Pra Enfeitar o céu, né, galera Mas beleza Espero que vocês tenham gostado Da gameplay Não se esqueça de deixar Aquele like imperdível Comenta aí Dê a sua sugestão Dê a sua dica Coloque as suas dúvidas E perguntas sobre o jogo E a sua opinião Sobre essa gameplay Beleza, galera Eu conto com o seu comentário Se você é novo no canal Se inscreve Para não perder os próximos vídeos Aqui No canal Games Imperdíveis Onde nós jogamos Aquilo que você quer assistir Tamo junto E misturado, pessoal Então até o próximo vídeo Valeu Falou, galera Tchau 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 Tchau